Você tá em casa sem muita coisa pra fazer? Não desanime, aproveita o momento pra finalmente assistir aquelas séries que estão um tempão na sua lista, mas que você nunca consegue tempo para poder maratoná-las. E as minisséries ou séries com poucas temporadas são ótimas pedidas para ocasião, já que é possível começar e terminar em poucos dias, ou algumas ainda no final de semana. Por isso, eu parei de te ajudar a não ficar horas e horas no catálogo da Netflix, pare de escolher algo para assistir, e quando finalmente escolher acaba pegando sono, eu selecionei aqui pra você 10 séries incríveis para curtir no final de semana. Então, vem aqui comigo e confira essa lista, porque tá top demais. Cliquebait é uma minissérie de suspense, que apresenta vários pontos de vista diferentes durante a investigação de um crime, impulsionado pelas redes sociais. Na série, Nick é um respeitável pai de família, acusado de crimes teríveis e está prestes a pagar caro por eles. Agora sua família precisará descobrir quem é o Nick verdadeiro, um marido e um pai amável, ou um homem violento cheio de segredos. Cliquebait explora como impulsos perigosos são elevados na era das mídias sociais, e revela as distinções entre as identidades criadas na internet e as construídas na vida real. Na intenção de escapar do casamento arranjado por seus pais em Nova York, uma jovem judia resolve fugir para Berlim e começar uma nova vida. No novo país, ela passa a explorar sua própria identidade e sexualidade para além dos valores religiosos com os quais cresceu. Em O Inocente, começar de novo seria a única salvação possível, mas nenhum deles pode. A história de Matthew, que há nove anos intercedeu uma briga e acabou se tornando um assassino, além de Olivia, Lorena e Aguila, são os protagonistas dessa série de suspense, baseada no livro de Arlan Coben. Esta animação para adultos da Netflix conta com 18 episódios, cada um com uma história independente e com duração que vai de 6 a 17 minutos. As tramas vão de encontro de 3 robôs que vagam pelo planeta após fim da raça humana a um artista que decide dar sua primeira entrevista depois de 100 anos. Sério, vai assistir que essa série é louca demais. Da mesma criadora de Grey's Anatomy, inventado por Anna, é uma minissérie original da Netflix. A trama acompanha a jornalista Vivian, enquanto ela investiga a vida da glamourosa e misteriosa Anna Devil. Uma jovem ganhando cada vez mais destaque nos tabloides de fofoca. A socialite aparentemente aproveita uma vida de luxos e festas como merdeira alemã milionária, mas na verdade, Anna utiliza essa fachada para dar inúmeros golpes em bancos e em jovens ricos. Depois de conseguir um empréstimo de 40 milhões de dólares para abrir uma casa noturna, os golpes de Anna são expostos e ela acaba sendo processada e presa. Enquanto é abordada por Vivian, decide finalmente contar a história de como conseguiu se tornar uma das maiores figuras da elite burguesa de Nova York, mesmo vindo de uma origem pobre. Peraí, peraí, eu sei que estou interrompendo o vídeo aqui rapidinho, mas se você está curtindo aqui, por favor se inscreve aqui embaixo nesse canal, deixa o seu like também que me fortalece muito, e agora eu vou chegar de enrolar e puxa aí pro lo... Peraí, 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 peraí. A trama gira em torno de uma tecnologia mágica conhecida como Extech, que dá a qualquer pessoa a habilidade de controlar a energia mística, e essa ferramenta acaba causando um desequilíbrio entre os reinos. Ao longo dos episódios, a série apresentará ao público os caminhos que os personagens percorreram para se tornar quem são, além de também apresentar inúmeros de personagens novos. Baseada nos romances romônicos de Robin Carr, Virgin Rivers acompanha Melinda Mori, uma mulher que precisa lidar com as dificuldades do divórcio. Determinada a começar sua vida do zero, ela responde a um anúncio para trabalhar como parteira e enfermeira na pequena cidade de Virgin River, na Califórnia. Fugindo de suas memórias dolorosas, ela se muda de Los Angeles para esse lugar remoto e rural. Mas ao chegar lá, descobre que foi enganada. A hospedagem gratuita oferecida não passa de uma farsa, e o médico local não pretende aceitá-la no hospital. Decepcionada com sua decisão, Melinda pensa em deixar Virgin River o mais rápido possível. Ela só não imaginava que o abandono de menina na entrada de seu trabalho a obrigaria a ficar mais tempo. À medida que outras emergências médicas surgem, Melinda acaba mudando de ideia sobre sua saída. Além disso, seu caminho logo esbarra no de Jack Sheridan. Um ex-fuzileiro naval e dona de uns poucos lugares aconchegantes da cidade. Um encontro que vai lhe dar mais um motivo para ficar. Frank Griffin é um fora-da-lei que autoriza o novo médico à procura de Roy Goode, o seu antigo parceiro transformado em um inimigo mortal. Enquanto Roy se esconde no rancho de Alice e Fredger, a busca incessante de Frank o leva até a pequena cidade de Labelle, cuja população é inteiramente formada por mulheres. Quando os americanos tentam colonizar o espaço sideral, acabam tendo uma missão sabotada por um agente secreto. A família Robson então se perde em um planeta desconhecido. Agora, eles precisam sobreviver a ameaças alienígenas de toda sorte, enquanto tentam manter um ambiente harmônico na família, ligeiramente disfuncional. Pera aí, eu sei que eu tô interrompendo o vídeo aqui, mas eu tenho um recado muito importante pra você, que pode mudar toda a sua vida. Você já pensou em desenhar quem é seu personagem de anime favorito? O Naruto, o Goku, qualquer um, cara. E o melhor, totalmente do zero. Você não vai estar copiando ele da internet, e sim, vai ser um desenho 100% original seu. É isso que esse curso te promete. Claro, eu tô falando do curso Desenha Nemiro de Oi Nerd. Você já conheceu o Peter, né? Tudo que ele faz é um sucesso na internet. Até parece que o cara tem uma fórmula mágica. Tem um dedinho dele lá no projeto, BOOM! E já tem vários alunos que entraram sem saber desenhar nada, e hoje, estão desenhando qualquer personagem. E vem cá, só entre nós. Os caras estão ficando muito bons. Então não perde mais tempo. Se você sabe saber desenhar um personagem de anime, você não tem as vontades. Tô deixando o link aqui na descrição, dá uma passada lá. E não deixe pra falar amanhã o que você pode fazer hoje, cara. Viva o agora! Em Arquivo 81, acompanhamos o arquivista Dan Turner, que aceita um trabalho para restaurar fitas de vídeos danificadas de 1994. Enquanto reconstrói o documentário da diretora Melody Pedras, ele acaba se envolvendo na investigação que ela iniciou a respeito de uma seita violenta no edifício Visa. Enquanto acompanhamos duas linhas do tempo, vemos dois personagens formarem uma conexão misteriosa. Dan ficou obcecado em descobrir o que aconteceu com Melody há 25 anos atrás, e acredita que possa salvá-lo do triste fim. A série é de horror sobrenatural e foi inspirada no popular podcast de mesmo nome. E aí, já colocou essas 10 séries na sua lista? Se não botou, o que está esperando? Não perde mais tempo. Sabe aqui no final de semana que você tem livro? Pega e começa a maratonar alguma dessas séries que você vai gostar demais. Então, se também curtiu o vídeo, por favor, não saia dele sem se inscrever aqui embaixo nesse canal para não estar perdendo uma novidade. Sério, tem muito vídeo da hora aqui e um monte de gente que não é inscrito está perdendo esse conteúdo. E também já deixe seu like que isso fortalece muito o meu trabalho. Sério, me ajuda muito mesmo e eu vou ser muito grato por você. Então, está aparecendo dois vídeos aí na tela. Se algum chamou a sua atenção, clica aí. Se não chamou de boa, mas clica aí, dá uma moral e vai ver que ele vai estar top também. Então, até a próxima. Valeu, falou e fui!